Salve torcedor palmeirense. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, pra ficar por dentro das últimas do Verdão. O Palmeiras finalizou na manhã deste sábado os preparativos para o duelo deste domingo, contra a Inter de Limeira, às 16 horas horário de Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira comandou um trabalho tático por cerca de uma hora na academia de futebol. As ausências foram Luan, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, em tratamento de lesão, além de Gustavo Gomes, que contraiu Covid. Dos desfalques, Scarpa está em estágio mais avançado para retorno e iniciou o período de transição com os membros do Núcleo de Saúde e Performance. Gustavo Gomes, por já ter conseguido dois testes negativos em sequência, foi liberado para trabalhar ao ar livre, mas o protocolo da Federação Paulista pede oito dias de isolamento e ele ainda está no quinto. Por isso não atuará neste fim de semana. Com a decisão da Recopa Sul-Americana na quarta-feira, Abel Ferreira pode poupar jogadores no confronto do estadual deste domingo. O Palmeiras ainda não começou a discutir as renovações dos jogadores com vínculo se encerrando em 2022, mas planeja negociar a permanência de Marcos Rocha e Gustavo Scarpa. Os dois têm contratos válidos até o fim do ano. Por outro lado, Davidson, com vínculo até o fim de junho, deve se despedir do clube. O Verdão ainda não entrou em contato com o staff do jogador, que já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Rocha e Scarpa chegaram no Palmeiras em 2018 e são multicampeões pelo clube, com as conquistas da Libertadores de 2020 e 2021, Paulista de 2020, Copa do Brasil de 2020 e Brasileirão de 2018 no currículo. O lateral-direito de 33 anos de idade é o titular da posição e se aproxima da marca de 200 jogos pelo Verdão. Ele tem 187 no momento. É um jogador bem avaliado pela comissão técnica e que já demonstrou interesse em aumentar suas marcas no clube. Scarpa, aos 28, tem 179 partidas e também fazia parte da equipe titular até sofrer um estiramento no joelho esquerdo depois do Mundial de Clubes. O Meia já declarou que tem o sonho de atuar na Europa. Dos três jogadores em fim de contrato, Davidson foi o único que declarou publicamente sua intenção de renovar. Após o Mundial, o centroavante de 30 anos falou que por ele morreria no Palmeiras. Só que nesta temporada o herói da final da Libertadores em Montevideo se tornou a terceira opção do ataque e perdeu espaço. Caso saia ao fim do vínculo, como é o cenário agora, o Verdão terá de ressarcir a Crefisa pelos aproximadamente 19 milhões de reais investidos na época na contratação do jogador, em 2017. E aí torcedor palmeirense? Vocês acham que o Palmeiras deveria renovar com esses jogadores? Deixe seu comentário abaixo! E não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, pra ficar por dentro das últimas do Verdão. Um abraço a todos!